Estamos aqui no 8º Comando Regional, onde vamos falar sobre as ocorrências registradas neste final de semana pela Polícia Militar em nosso município. O Tenente Roberto Neves traz as informações. Ontem nós tivemos uma ocorrência de lesão corporal contra uma menor de idade. A guarnição recebeu informações da própria mãe da vítima, que informou que sua filha, que tinha acesso a algumas imagens, de que sua filha tinha diversos hematomas, lesão, possivelmente causadas pelo pai, que a filha mora com o pai. Ambos são separados. A guarnição de posse dessas informações diligenciou até o local onde o pai estava com a filha, que é uma região rural, em uma fazenda aproximadamente 50 quilômetros da cidade. A guarnição chegou até o local e constatou realmente a veracidade das informações e acabou conduzindo o suspeito para a delegacia, juntamente com a menor de idade. No sábado tivemos uma ocorrência de direção perigosa, conduzida pela guarnição de força tática, que ao tentar abordar uma motocicleta, no qual duas pessoas estavam nessa motocicleta. Essa motocicleta se evadiu da guarnição, o suspeito somente parou após uma queda, ele acabou perdendo o controle da motocicleta e bateu sobre o portão de um estabelecimento comercial ali na avenida JK. A garupa, que é uma menor de idade, que estava na motocicleta, acabou sofrendo algumas escoriações, foi encaminhada para receber os devidos atendimentos. Aí o suspeito também acabou sendo conduzido para a delegacia. No sábado, o 20º Batalhão, a gente deflagrou uma operação em combate à poluição sonora, perturbação do seco público na cidade. Lá no módulo 5, realizamos a primeira apreensão de um som, os vizinhos, a vítima entrou em contato via 190, informando que a residência ao lado, várias pessoas acabavam perturbando com som alto toda a vizinhança. A guarnição realizou o atendimento da ocorrência, fez a apreensão do som e encaminhou o suspeito para a delegacia. Em ato contínuo, logo em seguida, as guarnições se diligenciaram até o parque de exposições, onde várias pessoas estavam utilizando som automotivo, perturbando toda a vizinhança, perturbando também os bairros adjacentes, principalmente o bairro Vila Operária e o bairro Módulo 4. O fato é que recebemos várias informações, várias ligações 190, denunciando essa aglomeração de pessoas com som automotivo. No local, o guarnição realmente constatou que o som realmente estava muito alto, foi feita a apreensão de cinco sons, encaminhado cinco pessoas para a delegacia por perturbação do cego alheio. Essas foram as principais ocorrências de Juíno. Partindo para as ocorrências da região, lá no distrito de Guariba, no município de Goniza, o guarnição lá recebeu informações, via 190, da vítima que estava em processo de separação com sua ex-esposa, recebeu essa informação de que a ex-esposa estava com uma arma de fogo ameaçando a vítima. A guarnição fez o deslocamento até o local, foi feita a abordagem na suspeita e foi localizada a arma de fogo, um revólver calibre 22 com seis munições intactas. Então, a suspeita foi encaminhada para a delegacia. Então, essas foram as principais ocorrências da nossa região. Obrigado. Obrigado. Obrigado.